Boa tarde, boa tarde a vocês que me acompanham aqui nas minhas viagens, aqui no meu trabalho, tudo bem? Ó, saiu 236, Silva Jardim, também saiba São Pedro da Aldeia. Pessoal, BR-101, é, se diria, quilômetro 236 aqui na regressiva, aqui a Silva Jardim, vamos aí pra parte 5 desse projeto de viagem Rio de Janeiro até lá na divisa da Bahia com o Espírito Santo aqui na linha da BR-101. Vamos que vamos aí, lembra aí da parte 4? É, a parte 4 nós paramos aqui em Silva Jardim, os amigos aí de Silva Jardim, Casimira, abraço pra vocês, viu? Essa parte 5 aqui, nós vamos passar nesses dois municípios aqui, beleza? Beleza? Então pessoal, prazer ali a Santos por cá falando aqui com vocês, é, hoje 10 de abril, pessoal, 10 de abril 2024, agora 15 horas mais 32 minutinhos. E aqui ó, entra pra Silva Jardim, pois é pessoal, 10 de abril 2024, é o posto aí de combustível, que de dólar, é o posto que de dólar. Então, é, limite de velocidade aqui, ó, veículo pequeno 100, né, veículo leve 100 e veículo pesado 80 por hora. Pessoal, se você tá acompanhando esse vídeo, é, primeira vez aqui, é, no meu trabalho aqui, esse vídeo específico é a parte 5, tá? É, a parte 4 aí, começando lá na, no mercado de Sebastião, a parte 1, ó, Casimira de abril, 30 quilômetros, uma KS 67. Então, fizemos 4 partes até aqui, vamos fazer turno de 30, 35 minutos por parte aí, vamos, pra nós, é, não ficar tão longo, tá? Então, vai ser um vídeo aí, entre 30 e 35 minutos, 30 minutos aí, já tá de bom tamanho, beleza? Passa nela aí, ó, do Mico Leão Dourado, é, área de preservação aqui. Então, 10 de abril hoje, né, é, obrigado você aí, né, que vai ver esse vídeo aí, já passou, né, do dia 10 de abril, obrigado por deixar os parabéns aqui pra mim, tá? É, pois é, isso mesmo, 10 de abril, quem vos fala aí, tá fazendo 44 anos, hahaha, eu sou de 10 de abril de 1980, 44 anos hoje. É, esse cabelo branco tá vindo aí, ai, meu pai deus, hahaha, é experiência, bora que bora. Vambora que bora. Pois é, pessoal, então, é, como é de costume aqui no canal, é, as minhas viagens aqui, gosto de trazer o nominho de vocês, eu tenho, é, os nomes aí pra trazer, né, já deixei preparadinho aí. É, hoje, hoje é quarta-feira, tá, quarta-feira, e nessa quarta-feira aí, eu vou, tô retornando da minha primeira viagem, né, e, como vocês viram aí lá no Espírito Santo, segunda-feira, ah, era feriado, então, saí na, da terça-feira ontem, dia 9, terminei aqui no Rio, tô retornando aqui, ah, o Espírito Santo, tá, você que tá acompanhando toda a primeira vez aí, ah, bateu curiosidade, aí, começa a acompanhar essa série todinha, desde lá do Rio, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e essa aqui é a parte 5, beleza? Tranquilinho? Então, é, deixa eu pegar aqui as minhas anotações, ah, uma curiosidade aqui pra vocês, antes de eu pegar anotações de vocês aqui, é, ó, BR-101, quilômetro 233, na regressiva, quilômetro zero é lá em Campos, na divisa com o Espírito Santo, beleza? Então, é, lá no Espírito Santo é 461 quilômetros, é lá na divisa da Bahia, 7 praças de pedágio lá, tá, ok? E, entre, ah, a ponte de Miniterói até, ah, na divisa com o Espírito Santo, são 5 praças de pedágio aqui, beleza? Mesmo passando por Magé, né? Ah, não vou passar por Magé, né? Ah, não vou passar por Magé, o nosso caso aqui, primeira, a parte 1A, passando por Magé, a parte 1B, não vou passar pela ponte, né? Pra mostrar pra vocês aí, mas, é, mas não vai alterar, é, só vai alterar o valor, né? É, que o valor lá é 19,40 por Magé, e é 6 reais, né? 6 e pouco ali pela ponte. Então, pessoal, é, deixa eu trazer uma curiosidade aqui, depois eu continuo aqui nos nominhos de vocês aqui, tá? É, um amigo aqui, o Douglas, o Douglas deixou aqui uma curiosidade bacana pra você se localizar aí, eu gostei muito da dica dele aqui, então, vou, é, quem, é, primeiro passo, você deve ter que se localizar na rodovia por KM, pra você entender isso aqui, senão você não vai conseguir. Então, é, pra quem sai do Rio de Janeiro, vai sentido Bahia, né, tanto no Espírito Santo quanto aqui, a contagem é na regressiva, tá? Viu lá, 232, agora aqui 231, até no quilombo zero lá, ou seja, 231 quilombo até chegar na divisa com o Espírito Santo, entenderam assim? Então, então, vambora lá, ah, vamos pegar aqui, na regressiva também, como nós estivermos indo aqui, vamos supor que a gente passa por Niterói. Então, com 13 municípios, o Douglas, obrigado a você, obrigado a você por ter deixado essa curiosidade aqui, tá? Aqui do trecho aqui. Então, a BR-101 desde lá de Niterói, pessoal, até no Espírito Santo, são 13 municípios, tá? Eu vou falar os KM da rodovia aqui, é, e os municípios, beleza? Então, é, o 318 lá, né, é Niterói, o 299, é, 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 São Gonçalo, tá, o KM, tá bom? BR-101, é, o 278, é, tá, por aí, 272, Tanguá, 251, Rio Bonito, 214, Silvio Jardim, é, 185, Casemiro de Abreu, 181, Rio das Ostras, é, 142, é, Macaé, quilômetro 130, Carapê Bus, quilômetro 125, Kissamã, quilômetro 123, é, Conceição de Macabu, e o quilômetro, é, zero, que é, com o curso dos oitacars, vocês entenderam? Aqui na regressiva. Tranquilinho? Ó, Douglas, obrigado aí pela curiosidade, tá? Achei bacana mesmo, hein? Dá pra gente se localizar. Esse negócio aqui, ó, quilômetro 229, então, dá pra gente saber, é, que KM nós estamos, né, que município nós estamos, é, 229, é, então, 251 a 214, fica aí, é, Rio Bonito e Silva Jardim, então, aqui é Silva Jardim, até o quilômetro, tem que ser 185, que, é, é, Casimiro de Abreu, tranquilo aí, então, nesse trecho aqui, é Silva Jardim, 85 pra lá, já é, Casimiro de Abreu. Douglas, obrigado por você, viu? Valeu, valeu. Ai, tem que deixar uma mensagem aqui, bom... Então, você que manda uma mensagem aí, pros seus parentes aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar você falar aqui, ó, eu já selecionei aqui, pra deixar mais dinâmico aqui, né? É, você também participa aqui, né? Hahaha! Pois é, pessoal, pois é, você que não me conhece, tá? Sou lá de Linhares, beleza? Fico aí nesse mundo aí, nesse, nesse região sudeste aqui, deixa eu ver se eu consegui achar... Ah, bom, a mensagem do amigo, seu Andiolino, o que que ele falou aqui? Escuta aí! Bom dia, meu amigo, ele é estudante, tudo bem? E aqui, Andiolino, de paciência, manda um abraço pra meus primeiros pais de alta, Cezão, Cailane, Inéia, um abraço pra eles, por favor. Andiolino, obrigado, amor, viagem. Tô contigo e não abro, hein? Ah, seu Andiolino, beleza, que eu respondi ele aqui. Cezão, viram aí? Seu Andiolino, abraço pro senhor, viu? Brigadão, né? Os parentes dele lá de Vagial, abraço, viram aí, abraço pra vocês, viu? Brigadão aí, pela companhia aqui no canal. Vira e mexe, vou trazer aqui, consegui selecionar aqui, eu boto no áudio aqui do caminhão, como vocês conseguem ouvir aí, tranquilo, né? Beleza? Então, pessoal, voltando aqui, nossa, o que tá chegando de mensagem hoje, tá? Esse vídeo tá sendo gravado dia 10 de abril, tá? Mas o que tá chegando de mensagem hoje, de feliz aniversário, feliz aí, tá? Pra você estar lembrando aí de mim, tá? Muitíssimo obrigado. Então, deixa eu seguir aqui, agora deixa eu pegar minhas anotações aqui e vamos que vamos. Pessoal, tá um tempo assim meio chuvoso, sol sai daqui a pouco, assim, a chuva, a nuvem vem, a chuva cai e por aí vai, né? Tá parecendo aquele verãozão, mas não é verão, né? É, já é no outono, ok? Vou caçar aqui minhas anotações aqui, ó. Aqui, ó, quilômetro 225. Tá, bora lá. É, o Mário, Mário Moura, o que que o Mário Moura escreveu aqui? Bom, acabei de voltar de Guarapari pro Rio de Janeiro, ele escreveu aqui. Fiz minha primeira viagem de carro e peguei todos os bizus com os seus vídeos. Já sabia de todo o caminho depois de ver os vídeos. Abraço, Elias. Ô, Mário, que bom. Obrigado, tá? Feliz aí que eu ouvi de que ajudou você a fazer a sua viagem com mais segurança, mais tranquilo. Obrigado, Mário. Valeu, valeu. André, André Lopes. André Lopes, boa tarde, amigo Elias. Sempre abasteço nesse posto quando eu volto de som de um do Meriti, onde estive na Araruama. Não sabia que era o famoso JR. Abraço, André Maruj. Ô, amigo André Maruj lá de Araruama. Ele tá referindo o posto JR ali em Tanguá. Valeu, valeu, amigos. Abraço pra você, viu? Obrigadão pela companhia aqui no canal. Pois é, pessoal. Tá vendo as duas pesadas aí? É, tem uns amigos aí que tá vindo aí do Espeito Santo pro Rio de Janeiro. Jesus falou que lá tá caindo água com força e nós estamos indo de encontro. Estamos indo de encontro a chuva, né? De encontro aí. Ó, o Espeito Santo lá hoje, né? Tarde, hoje dia 10, tá? Segundo informações dele lá, estava muito chuvoso pra lá. Felizmente, mais um acidente lá. Tá tudo parado a BR-101 lá. Meu Deus, até quando? Jesus, ele tá até parado num parecígue lá devido a esse acidente, né? Pessoal, começa a chover, não adianta insistir em diminuir a velocidade, né? Mais tranquilo, né? Beleza? Aqui, ó, 80 por hora. Eu tô a 75, tá? Então, é, pelas, dentro dos padrões da rodovia, significa que se acontecer algum previsto, você consegue, é, agir a tempo. Rio das Ouro 52, Rio das Ouro 52, 94 de Búzios. Então, se você tiver a velocidade acima, é, vai ter dificuldade se caso acontecer algum imprevisto, né? Então, tenta manter aí, ó, choveu, diminui a velocidade, tá? É muitos acidentes que a gente vê, a gente trabalha na estrada todo dia, é demais, né? É assim, é gigantesco, você não faz ideia aí, você que não trabalha na estrada, aí, às vezes, é, só pega a estrada aí pouco, às vezes, né? Nós trabalhando na estrada e nós ficamos trocando informações, né? Então, com muito cuidado aí, tá? Sei que não conhece a estrada, tá? Despeita o limite de velocidade, ó, aqui eu tô a 65, aqui 80, vocês viram ali, né? É que eu tô leve, porque o som que eu tô leve ali tá pesado, tá retomando a velocidade agora, então, serve em local, serve em local aí, 40 por hora de local aí. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui na mensagem de vocês aqui, vocês lembram? Aquele trechinho aqui, é, entre Silva Jardim e Casimiro de Abreu, que faltou duplicar, terminou, trouxe pra vocês, tá bacana, hein? Tá bacana. Agora lá, é, Francisco Carlos, ele falou assim, Bom dia, amigo, que Deus lhe proteja, ilumine, abençoe, obrigado pela... Pela vista, né? Paisagem, né? Obrigado, amigo. É, fazenda Rio Grande, é, fazenda Rio Grande, Paraná. Cê tá bom? Ah, Francisco, abraço pra você, obrigado por deixar a mensagem aqui no canal. Pois é, eu sei que pegue o vídeo pelo meio, esse aqui é a parte, é a parte 5, tá? Parte 5 do Rio de Janeiro até lá na divisa, é, com a Bahia, lá no Espírito Santo, lá, Pedro Canário. Beleza? Meu amigo Lindomar Ferreira, lá de Itapatão, na Bahia, é, nós vamos encostar aí, tá? Não vai demorar muito não, viu? Nós vamos encostar aí. Vai caçando aí, o boné virado pesadão aí. Só na manha do gato, tranquilo. Aqui, quilômetro 219. O viaduto passarela, é, mas é dos animais, tá? Vai tá nascendo ali, ó, o zábio ali, ó. Eles fizeram a estrutura bem sólida ali, e jogaram terra e meteram vegetação ali, ó, zábio. Pois é, os animais aqui, a área de preservação aqui, reserva biológica Poço das Andas, e já emenda com a reserva biológica União, ok? No qual, é, a reserva biológica União vai ficar pra parte 6, tranquilinho. E esse trecho aqui, pessoal, que, é, era simples, tá? É um trechinho simples aqui, aí, graças a Deus, terminou. Trouxe aí pra vocês as obras, quando finalizou, né? É, olha, reserva biológica União, né? Juntamente aí, é, com o habitat do Mico Leão Dourado. Vocês viram essas passarelas aí? É o habitat do Mico Leão Dourado. Aqui. Ah, sou, acho. E outra mensagem aqui, pessoal, é, deixa só uma mensagem aí, tá? Eu vou dedicar a alguém, parente, aniversário, antes que eu vou tá trazendo aqui no canal. Vocês viajam comigo aí, vendo como que tá as situações das, é, onde eu passo aí, os bordovi estaduais aí, e aí a gente vai conversando, vou lembrando de vocês aqui, trazer aí, pra ficar bem dinâmico aqui, a, o meu trabalho aqui. E vocês não saem do vídeo, né? Abraço aí, meu amigo Cleicinho, esposa Janiele, lá de Itabaianinha, Sergipe. Eu, Valentim, você tá bom, Valentim? É o tio Elias falando aqui, tá? Tá bom, Valentim? Aí, rapaz, daqui a um dia você tá correndo aí, hein? Daqui um dia, é, Cleicinho, se prepara, que um dia vai... Mas dá conta, não, hein? Os meninos têm energia com força, fez um aninho, né? Deus abençoe. Então, é, Luciano Borges, ele escreveu assim, bom dia, meu irmão Elias, sou da Bahia, mas moro no Rio de Janeiro. Rapaz, não te conheço pessoalmente, mas só assistindo teus vídeos, ouvindo as suas conversas, já sou seu fã. Luciano, que bom, é, com certeza você é um ser humano sensacional. Ô, Luciano, fico feliz aí, tá, pelas palavras, o que que acontece, né? É, essa vida da gente aqui é passageiro, não adianta você ter orgulho, é, ah, não dá um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, bom, pelo menos você faz sua paz, se a pessoa não quiser responder, mas pelo menos você deseja um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para as pessoas, né? Enfim, Luciano, é, a vida da gente é passageiro, não sabe o ponto que a gente vai com a nossa data de validade aqui, então vamos deixar bons exemplos, vamos passar algumas experiências que a gente tem também, vamos adquirir para passar para frente, por aí vai, né? Valeu, Luciano, obrigado pela mensagem, tá? Bom, reserva biológica, poço das antes aqui, ó, é a administração aí, ó, limite do município aqui, aqui de Silva Jardim, a via placa ali, ó, é, limite do município, Silva Jardim com Casimiro de Abreu, beleza? Então daqui para lá, ó, já pertence a Casimiro de Abreu, ponte sobre o rio Aldeia Velha. Valeu, Luciano, obrigado pela mensagem aí, viu? Bora que bora, saíram 214 Aldeia Velha, que é de índio essa aldeia, ó, pessoal, responde aí, é de índio, acho que sim, né? Região aqui, né, tem, sabe que tem índio, igual lá em Aracruz, no Espírito Santo, tem bastante índio lá, ainda no local lá, né, ou seja, não, não se deslocaram, né, manteve aí as tradições. A gente tenta, né, a gente tenta, mas tá, vamos seguir isso, é, a gente tem que sempre tentar passar, ah, do jeito certo, né, pra evitar acidente, ah, rapaziada ali, né, querendo aprender, a gente passa um pouquinho, a gente sabe, e por aí vai, né, é, estou aprendendo muitas regras de trânsito, obrigado, Deus proteja, amém, obrigado, Valcante, brigadão, mais uma passarela aí dos Micro Leão Dourado aqui, ó, é, a vitória natural deles aqui, ah, 7 metros e 10 de altura aí, e ela tem a corda aí que já, aí, se entrelaça aí nas árvores, bonito, né, outra lá na frente lá, bacana mesmo, então, é, e vai em Maringá, ele escreveu assim, valeu, Lias, um pouco, mais um vídeo, lindas imagens, BR-Centro, tamo junto, em Maringá, no Paraná, oh, vai, braço pra você, viu, essa daqui, ó, a passarela tá, se pode até tomar conta já, valeu, vai, braço pra você, irmão, Hudson Silva, boa tarde, meu querido, boa viagem, tamo junto, valeu, valeu, pois é, pessoal, e aí, como é que foi aí o final de semana de vocês aí, pessoal do Espírito Santo aí, foi o final de semana aí, é, na segunda-feira, foi feriado aí, né, vocês viram o vídeo que eu trouxe lá do bairro, é, Interlagos, tá, é, você que viu o vídeo lá, o que que acontece, o bairro Interlagos lá em Alias, é um dos bairros, tá, é, e os bairros lá é em dimensão, tá, pessoal, também eu não entrei em detalhes, né, é em dimensão, tá, é, é grande, vocês viram que é grande, é em dimensão, é claro que população, né, que o cara tem bairro aí, como, como grande, Rio de Janeiro, mais de 300 mil habitantes, pelo que eu vi ali, mas é em, em, é em extensão, tá, tamanho, beleza, também não expliquei, né, só falei que era um dos bairros maiores da América Latina, mas não falei que era, é em população ou, ou em extensão, né, enfim, tô aqui corrigindo aí, beleza, então na segunda-feira foi feriado lá, é, no Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha, né, é, padroeira lá do estado, e o estado lá, né, para, né, pra festejo da, é, da Penha, né, enfim, é, aí começamos mesmo na alta lá ontem, é, terça-feira, dia, é, nove, beleza, tranquilinho, e muita gente aproveitou aí, ahn, final de semana prolongada aí, já estendeu aí, quem tem seus parentes em roça, as praias, enfim, eles já deslocam aí, cidade fica mesmo deserta, né, pois é, pessoal, aqui terminando a duplicação aqui, esse trecho aqui, que passa aqui pro Silva Jardim, é um trecho, ó, fim da pista dupla, então é um trecho simples aí, que muitas das vezes dá um engarrafamento gigantesco, gigantesco mesmo aí, agora, 15 horas e 52 minutos, eu creio que não vai ter tanto engarrafamento não, normalmente daqui uma hora mais ou menos, é, começa na engarrafamento desde aqui, ó, a transpor aí o Casimiro de Afril, é, desde aqui já começa, né, para, para, toma pneu, né, para e ande, né, vou falar com o meu amigo lá, para e fica, mas é só pra transpor, porque ali tem passagem, pedestres, ciclistas, os carros ali passando, ali é um contorno ali pra resolver ou via elevada, né, igual fizeram lá em Viana, né, via elevada, aí fica aí por baixo aí pros moradores aí fazerem a sua deslocamento, e quem vai só rodovia, rodoviário mesmo, passa-se direto por cima aí e vamos, né, bom, isso aí vai ser no futuro e bem próximo, pelo jeito, né, quer dizer, bem longo, bem distante, quer dizer, bem distante pelo jeito, porque próximo, pelo que eu tô vendo aí, não vai ser, nós estamos precisando também do contorno lá, é, em Campos, é, rapaz, de ver com o todo de Campos lá, conhecer, é, começar aí, finalizar, se não faz ideia, como vai ajudar nós, rodoviário, nesse trecho de Espírito Santo, é, Rio Janeiro Capital, ou, é, Bahia, né, aí, ó, aqui, aqui, é, só aqui, ó, mas até que tá, tá curtinho, tá, normalmente é um pouquinho mais, né, mais lá atrás, como eu falei com vocês, tá parando a fila, você já, já sinaliza ali, né, até o último ali, vai passando ali, ó, a bola de neve lá pra trás, e as pessoas que vêm atrás, gente, chegou um carro aqui agora, vai chegar outro, é, nunca para, der, repetidamente, sim, sem sinalizar pra quem vem atrás, pra não dar colisão traseira, tá, pessoal, beleza, pra você que não sabe, tá, você que já sabe aí do trecho aí, é, motorista, de carro pequeno, de caminhão, já sabe já, né, mas muita gente aí que não sabe, então, é, deixa eu ler aqui a mensagem, de, é, boa, amigo Elias, estou de carona com você, estou assistindo o seu vídeo aqui de São Fidelis, boa viagem, com Deus, na direção, é, você passa aqui no trecho da RJ 158, aqui em São Fidelis, ô, amigo, é, ainda não tive o prazer, muita gente está pedindo passar por ele, mas tinha a oportunidade de passar sim, fazer o vídeo aí, tá, brigadão mesmo aí, pela mensagem, tá bom, brigadão mesmo, né, é, chegou pra mim aqui o nome de Ronilda Estevam, mas você deixou, fez a, é, esclarecimento, né, eu vou achar seu nome aqui agora, tá, beleza, até falei com você, olha, chegou pra mim Ronilda, né, você deixou bem claro aqui, é, o seu nome, né, é como chegou lá, então, vamos transpor aqui Casimiro de Abreu, ô, meu amigo, é, lá de Praia Grande, São Paulo, seu Afonso e Lira, seu tá bom, como é que vai, e as viagens, estou planejando já pro Espírito Santo, né, passando aqui pro Casimiro de Abreu, ó, você conhece muito bem aqui, né, Casimiro de Abreu, quilômetro 207 aqui na Regressivo, ó, o 53 ali, o Fusquinha 53, isso aí é dos anos 80 e sentiu muito aquele filme ali do Fusquinha, o Fusquinha lá 53, né, deixa eu ver quantos minutos tem aqui, pessoal, 24 minutos, então, tem um tempinho ainda aí pra gente conversar, tá, creio que vai dar pra gente transpor o Casimiro aqui, antes de nós finalizar o vídeo, pode ser, eu não quero fazer as pernas muito longas, igual eu falei pra vocês, e aí, vocês que gostam de vídeo longo, de repente eu faço um vídeo longo de uma hora, uma hora e meia, duas horas, você que gosta de vídeo longo, beleza, então, aqui, ó, mel, bananada, ó, cadê que lá de cá, lanche, caldo de cana, agora, filha, já rentei pra trás, hein, misericórdia, meu amigo, Cassinho Lemos, Cassinho Lemos, de Itaboraí, o senhor tá bom, seu Cassinho? Ô, boa tarde pro senhor, seu Cassinho, beleza? Então, deixa eu ler outra mensagem, que o Pintac Trânsito parou aqui, conexão, é assim que apareceu, Olá, senhor Elias, né, rapaz, é senhor mesmo, né, 44 anos, hoje é senhor mesmo, né, tem jeito, tem que aceitar, bom, é Luzinete, ela colocou aqui, Olá, senhor Elias, eu e meu esposo, né, o marido dela lá, tá, é, te seguimos há muito tempo, tá, é, você não vai fazer corte não, hein, eu tenho uns amigos que gostam de fazer uns cortes, ele fica mandando no zap, né, igual eu tô falando aqui, eu e meu esposo, aí você fica brincando, ah, você tem esposo, né, brincadeira à parte, tá, então, deixa eu voltar aqui na mensagem aqui, fora as brincadeiras aqui, da amiga Luzinete, bom, olá, senhor Elias, eu e meu esposo te seguimos há muito tempo, amando suas dicas, Deus te proteja, você faz parecer mais tranquilo a vida na estrada, a gente sabe que é o seu jeito otimista de ser, um abraço de Clodoaldo e Luzinete, oh, Clodoaldo, casal Clodoaldo e Luzinete aí, abraço pra vocês, obrigado, tá, obrigado aí pela mensagem, vou deixar aí a sua cidade e estado, tá, brigadão aí, tá, casal, fica feliz aí, é, pela mensagem, vou acompanhar aqui o canal, é, Clodoaldo e Luzinete, é, eu sempre falo, né, quem vem trabalhar na estrada, serve também até pra você aqui, às vezes que não é caminhoneiro, mas, querendo ou não, a estrada vai estar ligada pra você o tempo todo aí, né, que vai fazer sua viagem, deslocar aí, uma cidade pra outra, enfim, a cidade vai ficar ligada aí, todos nós vai ficar ligados aí, a estrada, a, a pessoa, né, então, você tem que trazer pra cá, é, paciência, tá, porque, é, olha aí, ó, não tem vias, é, pra tantos veículos, então, se você vir, estressado, é, querendo, sei lá, ah, tô com pressa, vou passar aqui, por ali, é, vai se estressar, o seu dia vai acabar, você vai passar mal, nem vai começar a se estressar com os outros, é, condutores da via, então, não adianta, tem que trazer sempre a paz pra cá, tranquilidade, né, e assim o seu dia a dia se torna melhor, você trabalhar nervoso, principalmente nesse trânsito, né, em todas as cidades desse nosso Brasil, nem que seja de manhã e de tarde, vai dar um engarrafamento complicado, né, então, tem que sempre estar lidando com isso aí, sempre lidar com isso aí, cadê, bem, fia, lidar com isso aí, porque é o seu dia a dia, né, é o seu trabalho, pensa, senão, o seu trabalho é isso, se você se estressar, vai acabar, né, passando mal, e vai ficar um ambiente tranquilo de trabalho, sem falar nas amizades que você faz na estrada, né, muito bom, valeu, casal clandual, de luzinete, abraço, obrigado pela mensagem, deixada aqui no canal, feliz, tá, muitíssimo obrigado, tá, passando aqui por Casimiro de Abreu, Casimiro de Abreu, sentido Espírito Santo, bora que bora, quem vai sentido Rio Rio, também tá tudo montoado, mas isso aqui é normal, tá, ainda não chegou a hora de pico ainda, eu falei com vocês, se aproximando 5 horas aqui, o negócio embaça, mas embaça, com um jeito aqui, com a sua misericórdia, agora, agora é 16 horas, redondinho, redondinho, 16 horas, Lécio Nogueira, ele escreveu assim, senhor, rapaz, é, tem que acostumar agora, alô senhorinhas, eu sou de Maricá, Rio de Janeiro, não deixo de assistir, seus vídeos, Lécio Nogueira, ô Lécio, obrigado pela companhia, irmão, abraço para você, viu, obrigado aí, por estar fazendo companhia, aqui no canal, saída do 206, que é aqui à esquerda, vai para Lumiar, nunca passei, quem sabe, eu passo, Sana, e Nova Friburgo, essa estrada deve ser sinuosa, né, chegando no Novo Friburgo, hein, você que conhece aí, deixa informação, deve ser muito sinuosa, chegando no Novo Friburgo, você olha em mapinha, só vê aqueles, com o dovelinho para lá, com o dovelinho para cá, Então, meu amigo João Pinheiro, ele escreveu assim, bom dia, Elias, muito bom o seu vídeo, gostei, Deus te acompanhe, você sempre, nas estradas do Brasil, amém, é o João, é o João, é o Clon, isso mesmo, o João, é o Clon, é o S.A., que está na mensagem aqui, então, então pessoal, eu espelho aqui no carro, antes que você pergunte, é uma pergunta, nossa, quanta pergunta eu tenho nesse sentido, como é que você faz para ler, como é que faz, eu espelho aqui no carro, hoje a tecnologia está a favor, muitas das vezes, é melhor dirigir um caminhão, com tanta tecnologia, que te favorece mais, do que alguns carros pequenos, não te dá tanta liberdade, enfim, tem aí os seus limites, alguns carros, até os carros aí, populares, os caminhões aí, estão bastante modernos, então, já te ajuda por demais, né, pois é, quase terminando aqui, o tal do Casimiro, do Abreu, quase, quase, aqui no posto, o Cilinha, gasolina, cadê o preço? Ah, não botou o preço não, pessoal, vou pegar o preço aqui para vocês, aproveitar o tamanho da letra aí, aproveitar o preço aqui, porque é bom trazer o preço, se você vai programar a sua viagem, você olhar o preço de cada posto aí, é bom para você, ó, vou passear nesse posto aqui, né, que é, o preço está melhor, né, então, você vai viajar aí, muitas das vezes, você procura para você ser imposto, que tem mais movimentação, tá, pessoal, você pegar um posto, tá, já aconteceu comigo isso, né, na época eu era inexperiente, é, logo tirei a minha carteira, aí o pessoal foi me falando, ó, você vai pegar a estrada, cara, não para em posto, pouco movimento não, muitas das vezes, o tanque lá do, do reservatório, é ainda, é aqueles de ferro, agora estão trocando de plástico, eles começam a suar, ele começa a dar água, aí a água cai no combustível, aí acaba te danificando aí, o seu sistema de alimentação, começa a engasgar, enquanto você não acabar com aquele combustível ali, ele não vai melhorar o seu funcionamento ali, você, o carro, quantas vezes, né, eu ouvi falar, não, o bacinho, bacinho posto, o carro começou a engasgar, o carro começou a perder potência, né, é o combustível, né, combustível sujo, combustível que às vezes, o combustível do lado alterado, dá preferência, há um poço que tem bastante movimento, que ali, tá sempre ali, ó, sempre movimentando o combustível, já vai diminuindo, ele vai completando, e por aí vai, beleza? Pessoal, aqui a artéria fluminense, aqui é o retorno, vou sair de casa e meia, aqui é o retorno, a artéria fluminense, é o 0,228, 20, 101, grava aí, se você vai pegar a estrada aí, com o seu celular, você consegue ver a situação da via, de como é que tá, sentido Espírito Santo, sentido Rio de Janeiro, capital, se tem alguns pontos, de obras, enfim, você consegue ver, bem aí, atual aí, a situação, de circulação, aqui da artéria fluminense, chegou lá na, na Eco 101, lá no Espírito Santo, também faz a mesma coisa, caminhões, e ônibus obrigatório, a faixa da direita, porém, porém, a faixa da direita, é obstruída, então tem que jogar para a esquerda, tá obstruída lá, todas as duas, é para facilitar a fiscalização, aí fica só uma faixa, só passando aqui, por isso, muitas das vezes, dá até engarrafamento, dá até engarrafamento, e ali, é o contador de velocidade, tá pessoal, passando a 34, é o contador de velocidade, beleza, né, mesmo quanto eles colocam o tripé ali, o radazinho, aí sim, ali o radar, é, vai aí, vai te mudar, né, belezinha, tranquilinho, então, bora que eu bora aqui, bota a caminha direita, que tem ninguém aqui atrás de mim, cadê a pessoal, eu era só em Casimiro lá, quis iria ficar, quilômetro 103, pessoal, aqui ó, o rapaz está trabalhando aí, tá, Arctitério Fluminense, Rio das Rússas 19, Macaé 50, Buso 72, e uma passarela aí, pro tal do Macaco, Mico Leão Dourado, né, e mais outra, passarela do Mico Leão Dourado, sub chuva, reduz velocidade, altura 6 e 30, ah, deixa eu trazer aqui, entendei, deixa eu ver qual os minutos que está aqui, policia nos minutos aí, para poder não estender muito, um, 30 e poucos minutos aí já, quase na hora de eu parar o vídeo, hein, é, quase na hora de eu parar o vídeo, aqui na frente, aqui na frente tem o Oasis, né, 24 horas, o Oasis aqui em Campos, chegando lá no quilômetro 80, lá em Campos também, tem também o Oasis, esses, esses, fica aberto 24 horas aí, parada de ônibus, né, e é bem movimentado, tá, porém, o Oasis aqui, é quem vai, sentido sul, tá, nós estamos indo aqui, sentido norte, vai ter que pegar um retorno, para poder chegar no Oasis, beleza, tranquilinho? Casal Newton e Lenina, lá de gravata aí, é, Rio Grande do Sul, abraço, obrigado aí pela companhia, aqui no canal, que imagem bacana, né, bonita aquela nuvem lá, cobrindo aquelas, aquelas pedras lá, aquelas rochas lá, é, natureza bacana, né, Pois é, meu amigo, santo sobrinho, espero feliz Minas Gerais, vamos viajar, bora que bora, ó, em Viral do Caduz, de Alto Fique de Vá, amigo, obrigado, tá, obrigado pela mensagem, de aniversário, tá, amigo, feliz aí, deixou a mensagem aqui, tá, a gasolina aqui, 539, etanol, 3,89, esse custo aqui, na Rede Rio, lá do Oasis aqui, e o Oasis também tem um custo, também ali, a bandeira Petrobras, isso aqui, ó, Oasis, você vai retornar, né, aqui, dois quilômetros, né, aí você tá no Oasis aqui, a Redona é logo na frente aqui, que você que vai seguir, depois, sentido, morte, enquanto nós estão indo aqui, Pelé, tranquilinho, meu amigo João Marcos de Macaé, ô, João Marcos, boa tarde, pau, tranquilinho, vamos viajar aqui, bora que bora, quilômetro 200, temos 200 quilômetros aí, mas nós ainda ficar aqui no estado do Rio de Janeiro, lá no Campos 12 do Itacazes, é, 200 quilômetros, desses 200 quilômetros aí, nós vamos pegar 56 de pistas simples, depois mais 84, o restante é duplicado, né, mensagem, amigo Jorge Carrati, ô Jorge, braço pra você, viu, Everaldo, quilômetro 32, Nova Iguaçu, sempre ligadinho aqui no canal, fazendo uma rodinha, brigadão, professor Souza, aqui em Casimiro de Abril, deixa eu molhar a garganta aqui, pessoal, professor Souza, entra aí, rapaziada, parou pra descansar, é, dá uma parada pra descansar aí, bonitou a, o recuo aí, dá uma parada básica aí pro descanso, Pois é, pessoal, a parte 5, nós vamos adentrar ali, na Reserva Biológica União, tá, olha o trecho da Reserva Biológica União, com vocês aí já, pra ver a parte 5, tá, e isso a gente vai emendando aí, até chegar lá, no Espírito Santo, vamos transpor, a conversa é de um todinho no Espírito Santo, e vamos chegar lá na divisa, é, lá na divisa, vamos lá, a Bahia, tá, de Linhares pra lá, eu vou fazer no meu carro leve, tá, pessoal, não vou alterar a imagem, tá, vocês podem reparar aí, quando faço o vídeo do meu carro leve, não altera a imagem, tá, tranquilinho, belezinha, então, é, meu amigo Roque, ah, Roque de Casimiro de Abreu, abraço a você, viu, acabamos de passar aí pro Casimiro, tá, viu, Roque, alô, rapaz, sempre ligadinho aqui no canal, também deixando as suas mensagens, brigadão aí, viu, é, Valdeci Alves, é, ele é lá de Guarapari, no Espírito Santo, ó, Valdeci, bora que bora, tá bom, amigo Marcão de Guarapari também, ó, Marcão, abraço pra ti, viu, e o Marcão de Lorena, ô, rapaz, ô, Marcão, de Lorena, que tempo que eu não vou pra lá, hein, eu fui lá final do ano passado, que eu fiz os vídeos de, é, tem que aparecer de novo lá em Lorena, Amigo João Cordo, e Carolina Thaís, Cabo Grande, Rio de Janeiro, abraço pra vocês, viu, valeu, 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 final de dia bacana, agora 16 horas e 10 minutos, quilômetro 196, é, 6 quilômetros ali, vamos fazer aqui, tem que ir na frente aqui no pedágio, pessoal, aí parar ali, e vamos começar a parte 5 ali, ver se consigo fazer a parte 5, ainda hoje aqui no canal, tá, é, nesse dia 10 de abril, aí, todos os dois vídeos, três, eu faço numa outra ocasião, beleza, tranquilo, amigo Marco de Ilhéus na Bahia, abraço pra você, viu, valeu, valeu, Kleber Micaela, Silvia, e Silvia, Kleber Micaela, é o casal aí, e Silvia, obrigado, obrigado pela companhia, 2 quilômetros, é o pedágio, é, reserva biológica, União, administração, a 10 km, ó, ó o tempo formando, ó, nós entrando na chuva, o Espírito Santo tá chovendo, cada vez que chega no próximo Espírito Santo, você vê aí, ah, os tempos já fechados, fechando, né, tá aqui no meu retrovisor aqui, na minha retaguarda, só eu ver o céu azul, pra frente, meu Deus, é, o pessoal lá de Mimoso, como é que eles estão, estão recuperando, Mimoso, Mimoso do Sul, Zona do Sul, o Espírito Santo, o Pai de Alta, a Pia K, sofreu muito aí, é, nessa chuva, ó, meu Deus, abençoe a recuperação deles, a gente aí, é, perdeu, a familiar, os amigos, né, meu Deus, triste situação, né, pessoal, pessoal, você lembra, esse aqui é o último retorno, antes do pedágio, você lembra que é o sempre momento, isso é um retorno, olha que segurança, esse retorno, aí por cima, já volta, é, não atrapalha ninguém, não atravessa na frente ninguém, lá no, no, no contorno de Vitória, tem uns retornos, perigoso, tem que atravessar aí, é, duas faixas, né, ou seja, já tá aqui, já ganha a esquerda ali, então, muitas das vezes, acontece acidente, retorno aí, é, no mesmo nível da vinha, muito perigoso, muito perigoso mesmo, pois é, pessoal, aqui é um pedágio aqui, Casemiro de Abreu, já, em fita do município aqui, é, de Rio, é, Rio da Zústria, né, então, o pedágio aqui, é, o preço praticado aí, é, 10 de abril de 2024, R$ 6,90, tá, R$ 6,90, beleza, então, pega essa fita aí, R$ 6,90, tá, então, depois que você vê a playlist aí, e vê aí, todas as praças de pedágio aí, até lá, é, no Espírito Santo, ou até lá, é, no estado, da Bahia, ok, até lá na divisa, no caso, né, pilão de R$ 193, aqui, beleza, tranquilinho, 40 por hora, tá, e não atrapalhar, né, pois é, acompanhou até aqui, a parte 4, tá, ah, gostaria de ter um pouquinho na frente ali, que ali tem um recuo ali, até aqui, até que esparam aqui, a gente faz esparar aqui, mas ali tem uma placa proibida de parar, né, estacionar e parar, né, é o Ezinho ali, com X, então, muitas vezes para ali, mas não é, é, autorizado parar ali, beleza, aqui, é entrada de Rio Dourado ali, ó, é, Rio Dourado, aqui na saída, 190 e 1, aí fica aí, todo trecho aí, simples, a parte 5 da reserva, é, biológica, União, beleza, tranquilinho, Rio das Ostras, curso, entrada, ó, 1 quilômetro aqui na saída, 190, no qual, a gente tem um vídeo aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal, desde lá de, é, são peda aldeia, passando por, RJ 124, que é via Lago, e por dentro, e sair aqui, é, em Rio Dourado, por duas vezes, eu passei por aí, depois nunca mais voltei lá, né, de crente lá em, São Pedro da Aldeia, Serra Mar, RJ 162, Rio das Ostras, também tem o retorno aí, tranquilo pessoal, então, finalizando aqui a parte 5, obrigado a você que acompanhou, até aqui, ah pessoal, não esquece não, de deixar o joinha aí, você que já está aqui no canal, e você que não, não é inscrito, se inscreve aí, se assim, é, fude o gosto aí, o meu trabalho aqui, o bate-papo, né, deixa a mensagem aí, eu vou procurar trazer aqui, ler pra você aqui, dá pra ficar bem mais de novo, você me fazer a companhia aqui, e eu trazer algumas imagens aí, e informações aí pra vocês, você entra aqui ó, pra Rio Dourado, né, depois dessa curva aqui, você vê a Dutu, e vamos pegar aí, a pista 5, início aí da reserva, biológica unida, vou parar aqui, pra finalizar, essa parte 5, tá, muito obrigado a você que, acompanhou até aqui, acompanhou a parte 5 aí, aguarde aí a parte 6, que vai ser todo o trecho aqui, da reserva biológica união, fica com Deus pessoal, até o próximo vídeo, haha, e fui! E aí, e aí, e aí, e aí,